No final da manhã desta quarta-feira, 17 do I7, ocorreu um acidente no plano inclinado Gonçalves, próximo à comunidade do comércio, que surpreendeu os usuários do aparelho. Um vídeo mostra relatos de testemunhas oculares. Na imagem, o homem diz o teleférico desabou. Um ferido no acidente disse aos repórteres que o equipamento faltou freios e caiu da pista. Ele disse ainda que sofreu uma lesão no supercílio e aguardava atendimento do serviço de atendimento médico de urgência, SAMU. A Secretaria de Transportes, CEMOB, responsável pelos equipamentos, informou em nota que um dos bondes sofreu falha técnica e que, apesar de causar pânico, não houve vítimas. A massa informou ainda que o equipamento foi desligado após o incidente e que uma equipe técnica foi convocada para resolver o problema o mais rápido possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto